No episódio anterior, nossos convidados contaram que alguns estudantes já estão empreendendo com a robótica. O que será que esses estudantes estão fazendo? Eu sou a Laís, esse é o programa Na Trilha com o NEM e hoje estamos aqui novamente com os nossos convidados Jaqueline e a Dilson, que vão comentar um pouco sobre a terceira sessão temática da trilha de aprendizagem de robótica. Bem-vindos de novo a Dilson e Jaqueline e eu já quero começar perguntando o que a gente pode esperar para esse terceiro trimestre da Tria? Então, Laís, para esse terceiro trimestre, já vem aí com os alunos, vão poder prototipar robôs. No caso aqui, a gente vai trabalhar com robôs sumôs e robôs seguidor de linhas. Então, eles vão conseguir montar esses robôs e desenvolver a partir de outros sensores também outras formas de trabalho com esses ou com essa base que se tem do robô. Então, a partir de situações e problemas, eles vão, como a Jaqueline já estava falando no episódio anterior, poder desenvolver essa parte mais empreendedora deles a partir de situações reais da sociedade. Por exemplo, se a gente tem lá uma startup ou vários escritórios ou startups dentro de um local, por exemplo, a gente pode utilizar esse robô de linhas para fazer esse tipo de trabalho. É isso que eles vão empreender, digamos assim, nessa sessão temática. Legal. Então, a produção pedagógica do terceiro trimestre é, de fato, um robô. E, Jaqueline, sobre os projetos que vocês comentaram anteriormente, né, que os estudantes estão empreendendo aí, partindo da robótica Paraná, eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre esse empreendedorismo aí. É, Laís, então, os estudantes têm surpreendido a gente, né, com os projetos deles e também esses projetos, alguns têm um potencial, né, um valor comercial, inclusive, né, o potencial de virar um produto, né. Então, na trilha de aprendizagem, né, não é o objetivo da trilha, apesar de o eixo estruturante da terceira sessão temática ser processos criativos e empreendedorismo, não é o objetivo da trilha que os estudantes empreendam com a robótica, né. Isso é uma consequência do trabalho, né, das ideias que eles têm e daquilo que eles conseguirem desenvolver, né. Aqui, a gente, quando fala, né, desses projetos empreendedores, aí a gente está falando do âmbito do programa robótico educacional, né. Então, os estudantes têm desenvolvido vários projetos e alguns deles são nem sempre inovadores, mas trazem soluções de baixo custo para problemas da realidade deles. Isso é uma característica bem forte, né, dos projetos todos que apareceram no concurso Agrinho, que a gente citou, né, no episódio anterior e que os projetos, eles são sempre para resolver problemas da realidade dos estudantes, né. Então, aí surgem algumas ideias aí inovadoras, empreendedoras, né. Muita criatividade dos nossos estudantes, né. Então, outro projeto que acho que é significativo, assim, a gente citar aqui é o contador de gados, né, que alguns alunos desenvolveram no projeto a partir da realidade deles, que era um problema, né, para a comunidade, a questão de você ter que contar todos os dias os gados lá, né. E eles utilizaram ali um sensor de presença e uma telinha de LCD para que, quando o gado passasse, então, aparecesse ali o número. E esse projeto foi tão significativo para eles que, no sítio onde eles levaram para fazer a contagem, depois o pai não queria mandar de volta para a escola o protótipo, sabe, porque ficou, foi bastante interessante. E aí, eles pegaram também, ao apresentar na feira, né, uma feira, porque eles levaram isso para o real, né, para a realidade deles, a feira também se interessou, mas fazendo uma adaptação também para a contagem de pessoas. E aí que entra a ideia empreendedor, né, que é essa questão deles poderem já produzir esse mesmo protótipo, né, esse projeto para a feira, para a contagem de pessoas que vão visitar a feira. Então, é bem interessante essa parte de trabalho dos protótipos. Com certeza. Então, além desse exemplo do contador de gado, né, que aí eles já estão tendo encomendas aí para contagem de pessoas na feira, feira de exposições, né, também de outros proprietários rurais, né, que também estão querendo o contador de gado, né, para facilitar aí o dia a dia, a gente tem outros, muitos outros, né, trabalhos que foram finalistas no concurso Agrinho e que também aí estão virando empreendimento. Um exemplo é um aparelho, né, que foi desenvolvido por um estudante para treinar atletas de alta performance de tênis de mesa. Então, partiu da necessidade do próprio colégio que tem um estudante atleta de tênis de mesa e que ele é de alta performance e ele não tem gente na região, né, atleta do mesmo nível dele, né, da mesma categoria para poder treinar. E aí o estudante desenvolveu, né, um dispositivo lançador de bolinhas em que você consegue controlar ali a velocidade, dar efeito, né, a direção que a bolinha vai ser lançada para o atleta poder treinar sozinho, né. Incrível. Então, já tem algumas instituições que estão auxiliando justamente para torná-lo, né, tornar esse protótipo um produto, né. E é uma solução de baixo custo, assim, então, também é um dos exemplos, né. E também tem na área da acessibilidade, né, um outro projeto que automatiza uma cadeira de rodas, né. Então, os estudantes perceberam que tem um colega na escola cadeirante que tinha uma dificuldade, né, em fazer certos movimentos na cadeira e aí eles resolveram, então, automatizar, né, a cadeira e instalando até outros dispositivos que a gente não vê em cadeiras de roda, né, por exemplo, luz, né, como se fosse um farol para ele poder andar no escuro, uma iluminação atrás, né, para que quem vem de trás enxergue a cadeira, né, no escuro. Então, são várias ideias aí que os alunos estão tendo para ir colocando em prática, né, e que tem aí um potencial, né, de virar um produto, né, então, empreendimento. Sim, muito legal. E percebe-se que os estudantes vão muito além do que é proposto para eles, né, eles têm realmente uma iniciativa, uma criatividade muito rica, né. E nessa ideia da construção dos robôs, é justamente pensar o que eles podem trazer para esses robôs, porque nós vamos trabalhar ali nessa sessão temática com o robô seguidor de linha, além do robô Sumoren. E o robô seguidor de linha, então, ele tem os componentes básicos, né, para executar a partir do que ele segue na linha. Só que aí, quando a gente vai para essa questão, assim, ah, como se constrói um robô, o que pode ter neste robô? Por exemplo, para eu empreender ou colocar este robô no mercado, o que poderia ser agrupado a este robô para ele fazer alguma coisa significativa, importante? Por exemplo, né, vamos supor, ah, eu tenho lá uma distribuição de grãos, por exemplo, que tivesse que separar grãos e levar para determinado lugar alguma coisa nesse sentido, por exemplo, eu poderia utilizar esse robô, né, seguidor de linha, mas o que mais eu poderia ter? Poderia, ah, sei lá, colocar um buzzer para avisar que está trocando produto, ou colocar determinado sensor para dizer que o produto acabou, alguma coisa desse sentido. Então, é essa ideia que é levada para essa sessão 3 aí, ou essa sessão temática 3 robôs, o que eles podem incrementar na construção do robô. Muito legal, Adilson e Jaqueline, eu estou super curiosa e animada para conhecer os resultados aí dessa trilha de aprendizagem. Agradeço a participação de vocês até aqui e conto com vocês em 2023 aí para esse trabalho incrível com robótica na trilha de aprendizagem. Obrigada e até uma próxima!